A Ele é honra, glória, louvor e adoração, aleluia Glória a Deus, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Deus já tem ministrado em nossos corações nesta manhã Eu disse ao Senhor, Senhor eu vou subir naquele lugar, não como um pregador Vou subir como um filho E Deus usando a vida do pastor Akira, a oração que Ele fez nesta manhã O texto bíblico, veio confirmando nossos corações Como filho de Deus Não somos bastardos Mas filhos em Cristo Romanos capítulo 8 Quem achou diga, eu achei Capítulo 8, versículo 31 Ao 39, quero ler somente esses nove versículos Diz assim a palavra do Senhor O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os? É Deus quem os? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus e também intercede por? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito Por amor de ti, somos entregues a morte todo dia Fomos reputados como ovelhas para o matadouro Mas em todas estas coisas, somos mais do que? Somos mais do que? Por aquele que nos? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades Nem o presente, nem o por vir Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Nosso Senhor Você pode tomar assento, dando glória a Deus e aleluia Amém Você quer receber a palavra de Deus? Você precisa da palavra de Deus? Eu faço essa pergunta porque é muito importante Você precisa saber o que você precisa Você precisa saber o que você quer Quando Paulo, ele escreve essa carta para Romanos Ele escreve simplesmente para nos dar uma direção Entende uma coisa, meu amado irmão, irmã, você que me ouve Quando Deus nos chama para Cristo Ele nos chama Envolvendo-nos com a sua graça, com o seu amor E quando ele faz isso Não é simplesmente para nos sentirmos amados É para que nós possamos ter uma direção na vida Todos nós, todo ser humano precisa ser direcionado Todo jovem, todo adolescente, toda criança precisa de uma direção Porque os adultos Que muitas vezes são adultos É porque não tiveram antes no passado Uma direção clara E hoje como adultos não sabem para onde vão Não sabem para onde ir Então quando Deus nos chama Para ele, em Cristo Jesus É para que ele venha direcionar a tua vida E você pode dar uma glória a Deus por isso Porque em Cristo nós encontramos a direção certa Nós encontramos o alvo certo Hoje nossa vida não é qualquer vida Hoje nossa vida não é de qualquer jeito Hoje a nossa vida não é mais batendo a cabeça Pelo contrário, hoje nós temos uma direção Nós temos hoje uma visão Nós temos hoje algo que move dentro de nós Que nos conduz para a vida Mesmo sabendo que nós corremos riscos de vida E quando Paulo escreve isso Para os irmãos de Roma O Espírito Santo começou a encher o coração de Paulo Porque Paulo começou então Dar uma direção Algo focado para aquele povo Para aqueles irmãos daquela época E Paulo sabia Que esta palavra Seria então chegada até mim Até você Toda a Bíblia Todas as escrituras É divinamente inspirada Para o nosso bom proveito Para nos dar direção De uma forma tão clara e evidente Daquilo que é Deus O que é o Senhor O coração de Deus A Bíblia diz assim Que nós temos a mente de Cristo Como é que Cristo pensa Como é que Cristo vê O que é que Cristo Ele espera de mim De você Querido Quando Paulo começa a escrever Essa carta Começa a escrever isso Ele começou a colocar O coração dele Porque é aquilo que ele cria Paulo nunca colocou Nada daquilo que ele não cria Ele começou a escrever Porque ele tinha Uma direção de Deus E quando Paulo Tem uma direção de Deus Ele coloca isso Para fora Querido Se você pegar a vida de Saulo Antigamente Saulo Quando ele Antes de cair do cavalo Quem era Saulo Saulo era um homem Sem direção de Deus Saulo era um homem Religioso Saulo era um homem Que tinha sim Conhecimento Tinha uma estrutura Ideológica Uma estrutura De filosofia Um pensamento Paulo tinha sim Bons costumes Mas ele tinha Não tinha uma direção clara Paulo ele estudou Com os melhores professores Andava com as melhores pessoas Tinha as melhores roupas Mas faltava ali Alguma coisa ainda mais Faltava direção Na sua vida E quando Saulo Então Estava indo para Damasco Esse Paulo Que nós encontramos Em Romanos capítulo 8 É um Paulo Com direção Mas lá Saulo No capítulo 9 Antes de cair do cavalo Era outro homem Sem direção E a direção Que ele se encontrava Naquela época De Atos capítulo 9 Nos versículos 1 Antes De cair do cavalo Ele tinha uma posição Diga aí Posição Só que ele tinha Uma posição sem direção E uma posição sem direção Não vai te levar Muito longe Hoje nós encontramos Muitas pessoas Com posição Mas sem direção De Deus Sem uma visão Não clara Aonde ele vai poder chegar E não é o dinheiro Não é o status Que faz o homem Chegar Aonde Deus Quer que ele chegue Pelo contrário Deus usa tudo isso Para mostrar para mim Para você Que ele é Deus E que ele pode sim Fazer de você Um grande homem de Deus Uma grande mulher de Deus Eu quero dizer para você Que você não está aqui Passando o teu tempo As pessoas Que estão aqui dentro Ouvindo essa palavra Não estão passando aqui O seu tempo Empurrando com a barriga Eu tenho certeza Que Deus tem plantado você Neste lugar Com uma direção Com uma visão Com uma posição Qual é a posição pastor? De filho de Deus Você quer outra melhor posição Do que ser filho de Deus? Não existe outra melhor posição E Paulo Naquela época Saulo Estava numa posição De um homem arrogante Um homem orgulhoso Um homem cheio de vaidade E soberba No seu coração E algo batia tão forte No posicionamento Que Paulo estava É que era um posicionamento Baseado numa base Chamada orgulho Diga aí orgulho Querido Quantas vezes o orgulho Quer nos derrubar? Quantas vezes o orgulho Tenta nos fazer parar? E naquele momento Saulo No seu cavalo Já com a carta decretada Que vamos matar os crentes Porque esses crentes São uma seita E nós vamos ter que acabar Com essa seita Olha a visão Que Paulo estava tendo Naquele momento Que os cristãos Filhos de Deus Servos de Cristo Eram uma seita De repente Aparece Jesus Cristo Uma luz então Bate forte Naquele lugar Saulo cai do cavalo E naquela queda Ele começa a perguntar Senhor Mestre Ele começa a ter Uma agora Uma nova visão De quem era Jesus Cristo E Jesus perguntou Saulo Saulo Por que você está Me perseguindo Saulo E Saulo pergunta Senhor O que tu queres Que eu faça E começou Então Uma nova etapa Na vida De Paulo Naquela época Algo começou A mudar Na vida De Paulo Querido Tenha certeza De que quando você Teve um encontro Com Cristo Algo começou A mudar Na tua vida Eu tenho certeza Se eu perguntar Aqui quem tem A vida transformada Eu tenho certeza Que muitos vão levantar A mão dizendo assim Pastor A minha vida é transformada Não é porque eu estava Numa posição elevada Mais do que os outros É porque Jesus Me colocou na posição certa Quantas pessoas Você conhece Na tua fábrica Lá fora Que não estão Na posição certa E estão na posição De orgulho Porque o orgulho Querido Nos tranca Nas quatro paredes Do nosso próprio egoísmo E o egoísmo Não me deixa ver Que o outro é importante O orgulho Não me deixa ver Que o outro irmão É mais importante Do que eu Pelo contrário Eu sou o cara Eu sou o perfeito Eu sou Se não fosse assim Não teria sido assim Então vamos continuar Fazendo isso Porque eu sou o tal Não querido Quando Jesus Olhou para Paulo E Paulo teve um olhar Para Jesus Naquele momento A Bíblia diz assim Que Paulo fica cego Saulo fica numa cegueira E eu fiquei perguntando Deus Por que que Saulo Ficou numa cegueira Então veio no meu coração É uma tese minha Tá querido Não faça disso Uma doutrina Por favor É o que eu penso E Deus me dá o dia De imaginar sim Mas não faça disso Uma doutrina Para a tua vida Simplesmente ouça Amém Você dá a realizada Mas é verdade Porque as vezes Nós pegamos testemunho De alguém E fazemos isso Uma doutrina E não podemos fazer isso Aí então Eu fiquei perguntando Se você igual Por que que Saulo Ficou cego Você pode ter Tua definição E isso deu direito Para você Ter sua definição Porque Paulo ficou cego Mas para mim Eu pensei E vem no meu pensamento Saulo ficou cego Porque se ele Não ficasse cego Ele ia se levantar Sem atar a cegueira E falar assim Agora Jesus falou comigo Agora o cegou Falou comigo Eu não preciso mais de ninguém Agora Jesus Falou diário do meu coração Eu não preciso mais de pastor Eu não preciso mais de irmão Eu não preciso ser discipulado E não preciso ser um discípulo Mas Jesus De uma Conhecia o coração de Saulo De uma profundidade tão forte Sabia que ele era um homem orgulhoso E por causa da soberba E do orgulho Ele mandava matar as pessoas Então eu penso Que Jesus falou assim Então agora vai ser diferente Você é um vaso escolhido E agora você vai precisar entender Que a posição que você estava Lá na frente ia te derrubar Então melhor você cair agora comigo Porque agora eu te mudo A tua posição Te colocarei numa posição De humildade Humildade Diga aí Humildade Querido você sabe Que é uma posição de humildade Sei sim pastor Andar de chinelo de dedo Andar com o carro todo colorido Não é porque é moda Porque na verdade Não tem condição de pintar Andar humilde pastor É na verdade Andar com a camiseta Mais Mais Simples da vida Querido Tem muito Tem muitas pessoas Que anda no string E são tudo orgulhoso Mas tem muita gente Que anda No chinelo de dedo E é tudo humilde Mas também o inverso Também é verdade Tem muita gente Que anda de dedo Chinelo de dedo E camiseta E bermudão Come só ovo todo dia Ou lama em todo dia E tem um orgulho Muito grande no coração Mas também tem muita gente rica Muita gente Que é bem próspera Na vida Em termos de riqueza Que são pessoas humildes Então Paulo Começou a entender Que a posição Que ele deveria estar Era uma posição De humildade E por fato De ter essa posição De humildade agora Ele começa a descobrir Que a nova posição Que ele deveria andar Era uma posição Pela qual Ele mesmo escreve Uma posição De nova criatura Diga aí Nova criatura Eu tenho uma pergunta Para fazer para você Por favor Seja sincero Com você mesmo Você tem desfrutado Da nova criatura Que você é em Cristo Jesus Responde para você mesmo Quantos de nós Temos desfrutado A nova vida Quantos de nós Temos acordado hoje E dizer assim Deus muito obrigado Porque eu vou cultuar o Senhor Juntamente com os meus irmãos Quantos de nós Temos desfrutado Da nova vida Pastor me explica Em miúdos O que é a nova vida Nós sabemos Que para nós Chegarmos na nova vida Precisamos ter Um encontro com Cristo Paulo teve Um encontro com Cristo Caiu do cavalo Ficou cego E Jesus disse Agora Saulo É o seguinte Você vai levantar daí E eu vou te encaminhar Para você trabalhar Com Ananias Vou te levar Até Ananias Depois de Ananias Você vai ter um tempinho Com o meu servo Barnabé E depois que você Estiver com Barnabé Aí então Você vai poder Então ter uma experiência Maior comigo Porque eu vou aparecer Para você Eu vou falar contigo Mas para que isso Paulo Não seja algo Da tua mente Ou da tua própria Perspectiva humana Limitada De pensar que você Pode tudo sozinho Não Eu vou colocar gente Do teu lado Para que você saiba Que quando eu quero Falar com você Eu falo Mas quando você Vai falar comigo Eu vou te ouvir Mas entenda uma coisa Saulo Entenda uma coisa Você precisa Começar a trilhar Nessa nova vida E essa nova vida É uma vida Aonde vai te levar Para a humildade Quando nós desfrutamos Da nova vida Nós podemos entender Algo muito importante Querido Porque nova vida É uma vida Que você pode descansar Diga aí Descanso Descanso Essa palavra descanso Ela é muito interessante Porque ela serve Para nós Não somente Como descansar Não é relaxar Hoje eu estou descansado Estou cansado Então eu vou sentar Na cadeira E vou descansar Não Eu aprendi Que essa palavra Vai muito mais além Do que tirar um cochilo Ou ficar simplesmente Relaxando Não Essa palavra descanso Tem muito a ver Com a questão De apreciar a vida Você tem apreciado A vida que Deus Tem te dado Nós falamos assim Eu sou de Deus Eu tenho Cristo Na minha vida Os jovens cantam E pulam Eu tenho Jesus Sou uma nova criatura Mas nas vezes Amado Só fica no campo Da nossa informação Da nossa mente Eu vou te ensinar Algo muito interessante Quando você recebe A palavra de Deus Numa posição Inferior Aonde o Senhor Queria te colocar Numa posição Superior Que é a nova vida Em Cristo Quando nós estamos Nessa posição Inferior Nós vamos receber Muita informação Quando nós recebemos Informação O que acontece com você? Você fica inspirado Uau Recebi essa informação E agora eu estou legal Quando você sai Por aquela porta Se isso só veio Se isso só veio como informação Para você Você ficou inspirado Não, agora eu tenho Uma nova vida Em Cristo Uau Aí de repente Começa a bater o vento As dificuldades Sabe o que acontece Sabe o que acontece? Aquela informação Que girou você Uma inspiração Ela vai começar A acontecer Algo como Evaporação Evapora Você quer ver uma coisa? Você se lembra Da pregação Que foi pregada Domingo passado Qual foi o texto Principal que foi lido? Eu não sei quem pregou Eu não sei quem Quem esteve aqui ministrando Oh, aleluia Agora quantos Não sabem Qual foi o texto? Por que que nós Não lembramos? Porque as vezes Vem no campo da informação Ela nos inspira Soltamos até uma lágrima E depois A dificuldade da vida Porque todo aquele Que vai viver Uma nova vida em Cristo Precisa saber Que vai passar Por dificuldades E as dificuldades Não é para te matar A dificuldade é para Te ajudar Peraí pastor Como o negócio é esse? Que ajudar o que? Não ajuda nada não Sabe o que não ajuda? É porque nós não estamos Vivendo a nova vida em Cristo Porque quando nós vivemos A nova vida em Cristo Tudo aquilo Que para o mundo É negativo para nós É um degrau Para que o Senhor Venha nos usar lá na frente Sabe por que que Deus Quebranta teu coração irmão? Sabe por que Deus Quebranta teu coração irmão? É porque Ele deseja Usar tua vida E do jeito que nós estamos Ele não pode nos usar Porque ainda estamos Na base do orgulho Aí precisa o que? De um quebrantamento E esse descanso Essa apreciação da vida É para que você possa Apreciar a vida Que Cristo te deu É quando nós olhamos É quando nós olhamos para nós Nesse campo Nessa posição superior Em Cristo É que eu posso olhar para mim E olhar para as situações Que estão à minha volta E dizer assim Senhor obrigado Porque eu sou teu filho Senhor obrigado Porque eu sou Menino dos teus olhos Senhor obrigado Porque eu sou escolhido Eu sou justificado Eu sou perdoado Senhor obrigado Porque o Senhor Me colocou na posição de luz E não mais trevas Obrigado Senhor Porque a tua palavra me diz Que o Senhor Me chamou E me chama de povo escolhido Nação santa Reis, sacerdotes Em Cristo Jesus Sou mais que vencedor Querido Não deixe Que a posição de vítima Tome conta de você Tirando toda a visão De que você já é um vitorioso Porque muitas vezes A posição do orgulho Nos coloca numa posição de vítima Coitadinho de mim Eu não tenho nada Eu não sou nada Eu não posso nada E aí fala Glória a Deus Aleluia Querido Isso aí está entrando Numa Numa coisa Chamada paradoxo Está estranho isso Contraditório Porque a Bíblia diz assim Que nele Eu posso Nessa nova vida Pastor Akira Eu posso Porque a antiga vida Ela vai questionar E os questionamentos Na velha vida Sempre vai ter algo Para te colocar Para baixo Agora O que Cristo fez Para mim E fez para você É algo real E precisa ser vivido Paulo Ele conseguiu viver isso E aí em Romanos capítulo 8 Ele começa a colocar Aquilo que estava vivendo Porque quando você Vive algo de Deus Você não tem Por que Ficar Como vítima Agora Pastor E quando Não vem só Como informação Ela vai evaporar Preste atenção Numa coisa Se a informação Gera uma 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 inspiração E logo Eu quero dizer Para você Algo muito interessante Se você estiver Aqui agora Nessa posição Em Cristo Recebendo Essa revelação No teu coração A revelação Vai ser Transmissão Na tua vida E essa Transmissão Na tua vida Vai ser Uma vida De transformação Quantos entenderam isso? O que a revelação Da palavra de Deus Causa em mim No final Não vai evaporar Pelo contrário Vai transformar A minha vida Então amados O que Paulo escreveu Na carta de Romanos É para que nós Pudéssemos entender Que essa posição Que nós tínhamos Antes de orgulho Vai evaporar A nossa vida Vai fazer com que Nós não venhamos A sonhar mais A ter uma perspectiva No futuro Em Cristo Mas se nós Andarmos agora Nessa posição De nova vida Nós vamos compreender Os mistérios de Deus De algo mais profundo Porque tudo que Deus Deseja Comer com você Queridos Muito mais além Daquilo que nós Pedimos e pensamos O que Ele deseja Para mim Para você É nos levar Numa intimidade profunda Quantos entendem isso? Quando Deus tirou Israel Do Das garras de faraó No Egito Não foi para eles Trilhar somente No deserto E experimentar milagre O propósito Para a ação de Deus Naquela época Era levá-los Para que eles pudessem Ter uma intimidade Com o Pai Levando uma posição De filho E hoje Nós temos o privilégio De termos o Espírito Santo De Deus Temos o privilégio De sermos chamados Filhos de Deus Temos o privilégio De termos Deus Como nosso Pai Em Cristo Jesus E isso é o suficiente Para que eu possa Sair daqui Desta tarde Dizendo Deus Obrigado E mesmo que o vento Soprar Mesmo que as dificuldades Vierem Nós podemos olhar Para Jesus Cristo Porque Jesus Cristo É a fonte de vida Que nós precisamos Sabe amado Eu aprendo Que para mim Viver Nessa nova posição De humildade De caráter transformado Não só está empolgado Mas muito mais Do que empolgado Eu estar realmente É inteiramente Ligado com o Senhor Eu preciso morrer Para o mundo E viver Uma nova vida Paulo escreve Na carta de Romanos Mais importante Que ser incircunciso Ou ser circuncidado É ser uma nova criatura Diga nova criatura E essa nova criatura Ela faz parte Da natureza de Deus Em nós Só que para que eu possa Permanecer Nessa nova vida Paulo precisou Fazer uma coisa Eu gostaria que você Abrisse Em 1 Coríntios Capítulo 3 O que Paulo Precisou fazer Eu e você Precisamos fazer Para não andarmos Mais no campo Do orgulho No campo Da vaidade Da soberba Mas agora andarmos E trilharmos Nessa nova posição Na humildade No amor Na graça Nós precisamos Fazer algumas coisas E a primeira coisa Que Paulo fez Para manter Isso na vida dele Está escrito Em 1 Coríntios Capítulo 3 No versículo 10 Até o versículo 12 Você está entendendo? Olha o que Paulo Fala nessa nova vida Que ele está vivendo Em Cristo O que ele precisou Fazer Para manter Essa nova vida Na vida dele O que é necessário Para que ele pudesse Acordar A cada dia De manhã A cada luta Que ele passasse A cada tribulação Que ele enfrentasse A cada pedra Que ele recebia A cada blasfêmia Que ele recebia Para que ele pudesse Permanecer Fiel E firme Até o fim Ele precisou Fazer algumas coisas E a primeira coisa Que ele faz aqui Olha o que diz No versículo 10 Segundo a graça De Deus Que me foi dada Diga aí A graça de Deus Me foi dada Olha um pouquinho Para mim Sabe o que Paulo falou Segundo a graça De Deus Que me foi Você não fez nenhum esforço Para pegar a graça De Deus Ela vem na tua vida Pode baixar as mãos Pai Pode derramar Você faz assim Quando você faz assim Quando você faz assim E Paulo entendeu isso Muito claramente Porque por mais que ele Era um homem Que tinha uma posição Elevada A longe de Cristo Com Cristo Ele entendeu Que a posição Que ele tinha agora Era baseada Por causa dessa graça E a graça Fez com que Paulo Fizesse uma coisa Diga aí A graça Me direciona Olha qual foi a direção Que Paulo teve Por causa da graça No versículo 10 Segundo a graça De Deus Que me foi dada Pus Eu Pega a sua mãozinha E bate assim No teu peito E fala assim Agora Eu já tenho a graça Eu recebi Em Cristo Só que agora Eu preciso fazer Uma coisa Colocar um fundamento Na minha vida Quanto estão entendendo isso Quem é o fundamento Da tua vida Responde pra você Gente A nossa caminhada Cristã A nossa vida Com Deus É uma vida De sempre Estar cavando Uma vida Sem Deus É pegar Aí eu pergunto Qual é o fundamento Que você tem Na tua vida Que fundamento Você está montando Na tua vida Pra que você Pegue a sua parte E enxogue Em tudo Na vida dos outros Vamos entender Que a nova vida Em Cristo Não é uma vida De pá É uma vida De enxada Onde eu começo A cavocar A terra Do meu coração E quanto mais Eu cavoco A terra Quanto mais buraco Eu faço Mais fundo Eu vou chegando Até o ponto De encontrar Ouro Diga aí ouro Queridos Se você quer Simplesmente Pedra pome Vai aí Na beira De alguma montanha Você poderá encontrar Pedras pomes Você poderá encontrar Qualquer tipo de pedra Quartzo Ou qualquer Granizo Qualquer pedra Você pode encontrar Na beira De uma montanha Mas se você Quer ouro Você tem que cavocar Cavocar e cavocar Até você encontrá-lo E isso leva Tempo Isso leva Uma disposição E você e eu Precisamos agora Começar a cavocar Até que este Fundamento Fique como ouro Na nossa vida Ao ponto de olhar Para aqui Dizer Cristo Do chegou Eu não vou largar Tudo que o inimigo Quer fazer Na nossa vida É nos fazer Voltar para a nova Velha vida A velha forma De eu pensar A velha forma De eu agir Mas eu quero dizer Para você Que Deus Te chamou Nesta manhã Para despertar Teu coração Para dizer Filho Continue Continue cavocando Porque você está fazendo O que? Um alicerce Na tua vida espiritual Uma enfermidade Continua cavocando Uma respiração Que não chegou Continua cavocando Uma porta de emprego Que não apareceu Continua cavocando Pastor O que é Esse cavocar O que é isso? Fazer buraco O que é isso Pastor? É você usar A tua fé Não chegou Mas eu creio Que vai chegar Eu não tenho ainda Mas eu creio Que vou ter Sabe amado Para esse prédio Estar aqui de pé Ele precisa De bases Uma base E precisa de colunas Eu não entendo Muito de construção Mas o pouco Que eu sei Eu vou tentar Explicar para você Quanto mais O prédio É colocado Para cima Na parte externa O tanto também Deve ser Colocado para baixo Olha licença Se o prédio Tem 10 metros No mínimo Deve ter um De 9 a 10 metros Também na profundidade Para suportar O peso externo Eu aprendo com isso Que se eu quero Ter uma vida Cristã Na minha vida Exterior Porque exterior É fácil mostrar A gente É só colocar Um terno Como o meu É só pegar Uma bíblia Colocar de baixo De baixo do braço E eu posso mostrar Para você Então irmão Aleluia Eu até posso Aprender um evangeliquez Aleluia Glória a Deus Irmão Deus te abençoe Meu servo Eu posso até Aprender A falar pra minha esposa Querida Você é linda Eu posso até Me comportar Como um crente Idôneo No meio da congregação No meio da igreja No meio do povo Eu posso me parecer Um crente suboi Aquele pastor suboi Aquele homem de Deus suboi Querido Mas o que vai fazer Realmente a tua vida Permanecer Não é o que está aqui fora É o que está aqui dentro E é esse fundamento Que tem que fundamentar A tua nova vida Em Cristo Tudo que Paulo estava sendo Dizendo assim Olha A graça de Deus Não foi em vão Na minha vida Porque eu a recebi E quando eu a recebi Ela me deu uma direção E essa direção é Coloque fundamento Eu tenho a certeza Que Deus tem usado Seus pastores Aqui neste lugar Para colocar fundamentos No teu coração Não rejeite isso Eu sei que você Que tem um líder de célula Ele tem buscado Em Deus Para abençoar a tua vida Para colocar em você Fundamento Eu sei que você está aí Como um discípulo Ou um discipulador Ou vai discipular alguém Mas eu tenho a certeza Que para isso acontecer Você precisou ter Fundamento A tua vida E quais são os fundamentos Cristo Cristo é o fundamento Da igreja Cristo é o cabeça Da igreja Cristo deve ser E se não for Tem que ser O mestre da igreja Cristo tem que ser O centro da adoração Tem que ser o centro Da mensagem Tem que ser o centro Da nossa vida Tem que ser o centro No seu dia a dia É Cristo 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 em nós Esperança da glória Quantos estão entendendo isso? Quem é o teu dono? Quem é o dono da tua vida? Quem é o senhor da tua vida? Quem tem direcionado O teu coração? Quem tem reinado Na tua casa? Quem tem reinado Na tua mente? Na tua mente? E quando o dia mal Vem Que tipo de fundamento Você tem mostrado? Sabe que Saulo Antes do cavalo Sabe o que estava mostrando Para as pessoas? O meu fundamento Sou eu mesmo O meu fundamento É aquilo que eu creio Que está no meu conceito Que eu aprendi Com as tradições humanas Sabe por que Que Paulo mandava Matar as pessoas Gente? Sabe qual era O fundamento de Paulo? Paulo era um religioso Podemos dizer assim Fanático Ao ponto de matar pessoas Era uma religião Que estava consumindo Todo o senhor de Paulo E levando ele A matar pessoas Mata vidas Mata relacionamentos Por causa de uma religião Hoje em dia Quase ninguém está se matando Por causa de religião Alguns aí Estão apelando para esse lado Mas a maioria das pessoas Não estão fazendo mais isso Pastor Mas o que pode matar relacionamentos? Hoje o dinheiro Pode matar relacionamentos A fama Pode matar relacionamentos Falta de perdão Pode matar relacionamentos Raiva Pode matar relacionamentos O orgulho Pecados Escondidos Não confessados Podem matar E quebrar relacionamentos Hoje tem muita coisa Amados Que nós dizemos assim Olha eu sou de Cristo Mas na verdade Eu não consigo perdoar O meu irmão Eu sou de Cristo Mas não consigo Suportar aquele outro Eu sou de Cristo Mas não consigo Andar junto Como irmão Querido Que hoje em nome Do Senhor Jesus Isso venha cair por terra E que nós Como igreja do Senhor Aqui nesta nação Podemos erguer a bandeira Como nós cantamos aqui Num só nome Num só propósito Numa só direção O alvo único Que é Cristo Jesus Quando você voltar Para tua casa Quando você voltar Para o seu trabalho amanhã Quando você sentar Com teu irmão Você pode dizer assim Irmão O que eu posso fazer Para te ajudar? O que eu posso fazer Para servir você? Hoje nós não encontramos Muito isso nas igrejas O que que está acontecendo? O que que nós estamos fazendo? Como igreja? Eu tenho a certeza que Se isso vem como revelação Para a minha vida Eu vou querer mudar Minha atitude Eu quero mudar A minha forma de viver De pensar Sabe amados Nós precisamos entender que A vida de um cristão Não é uma vida alienada Sou crente agora E me coloco dentro de uma bolha Não Deus não te fez assim As experiências da vida Te faz crescer O que você enfrenta Te faz você Crescer E por que as vezes Não crescemos? Por que as vezes Não estamos Amadurecendo? Por que nos falta As vezes maturidade? É porque ainda Nós não entendemos Que nós precisamos Desfrutar da nova vida E a vida Que nós temos Agora em Cristo É uma vida Para ser desfrutada Para ser vivida A cada momento A cada período E isso não é um direito Só único do teu irmão É teu também Deus te ama Jesus te ama Ele pagou o preço Por mim e por você Então isso é para mim E isso é para você Por que que você vê Alguns chegam lá E conseguem ter uma maturidade Suboi No mesmo tempo de conversão Que você tem E você não consegue chegar Nem no terço Daquilo onde ele chegou Será que o problema É teu irmão? Será que o problema É você? Será que o problema É o pastor Aquila? Não, pastor Não tem problema não Será que é o pastor Sérgio? Será que somos nós? Será que é o teu líder de célula Que não está te ensinando direito? Sabe o que acontece? O desejo do coração de Deus É que todos possam chegar Nessa posição de filhos E o coração de Deus Deseja que todos nós Venhamos a crescer E ser maduros Eu aprendi uma coisa Para nós crescermos Em maturidade Se chama Uma palavra Tão simples Amor Diga amor Essa palavra Tem sido uma palavra Usada em poesias Em poemas Tem se colocado Em cartas Tem se feito músicas Tem se colocado Na geladeira Tem sido Alvo Dos decalques Dos carros Tem se colocado Nas roupas Nas faixas Na cabeça Essa palavra Amor Tem sido traduzida Em muitas línguas Mas na verdade A nova vida Que você tem em Cristo Ela faz muito mais Do que essas coisas Que as pessoas Estão fazendo A respeito da palavra Amor A nova vida Em Cristo Te dá o direito De você viver O amor Você pode explicar O amor? Você pode definir O amor? Se nós quisermos Definir a palavra Amor É só olhar Para Cristo Porque quando nós Olhamos para Cristo Nós enxergamos O Pai E quando nós Enxergamos o Pai Deus é amor O amor É algo que vem Da parte de Deus Para nossa vida Para nos ajudar E você sabe Que o amor É um dos fundamentos Da palavra de Deus Para nossa vida O amor Te sustenta Nos dias das dores O amor Te sustenta Quando alguém Te trai O amor Te sustenta Quando alguém Te ofende O amor De Deus Te sustenta Quando você É caluniado O amor De Deus Te guarda Quando vem Um inimigo Contra a tua vida O amor De Deus Te guarda Quando os demônios Se levantam Contra a tua vida Quando a mentira Chega Quando tantas coisas Ruins Tentam chegar E te devorar Mas Paulo Entendeu Esse fundamento Faz parte da minha vida Eu coloquei isso Na minha vida E não vai ser nada Que vai me tirar Do amor De Deus Que está em Cristo Jesus Porque eu sou mais Que vencedor Nele 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 Cristo É o Senhor Da nossa vida Se não é Precisa ser Eu Gostaria de falar Algo pra você Nesta manhã Você ainda Que não Conhece A Cristo Ele quer te dar Uma direção nova Na tua vida Eu não conheço Você Eu não sei Quem você é Eu conheço Poucas pessoas Aqui Mas Deus te conhece Não foi por acaso Que você está Aqui dentro Deus usou Uma pessoa Alguém Pra falar Com você Talvez você esteja Aqui Ouvindo essa mensagem Você já entregou Sua vida Pra Jesus Mas ainda A velha posição Quer Às vezes Te devorar E você Às vezes Não tem força E você Acaba caindo Na velha Natureza Mas Jesus Está aqui Hoje Pra te fortalecer Jesus Está aqui Hoje Pra dizer Pra você Sim Filho Coloque Na tua vida Esse fundamento Este amor Que eu derramei Por você Ame Com o meu amor Suporte Com o meu amor Sustente Com o meu amor Perdoe Com o meu amor Respeite Com o meu amor Unre os outros Com o meu amor Sujeita-se uns Aos outros Com o meu amor Somente Através do amor Nós podemos Suportar uns Aos outros Amar uns Aos outros Perdoar uns Aos outros Honrar uns Aos outros Se você Tem praticado Isso Você sabe Muito bem O que eu quero Dizer pra você O amor Vai muito mais De uma canção O amor Vai muito mais Do que um Aperto de mão O amor É uma ação E quando tudo Parece que não vai Dar certo O amor O amor se manifesta O amor é tremendo O amor nos alcança E esse amor Nos faz Permanecer Na nova Vida Em Cristo A direção Que o amor Nos dá Vai sempre nos levar Para Cristo 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 Eu gostaria Eu gostaria Que você Ficasse de pé Em nome Do Senhor Jesus Por favor Por favor Pega sua Bíblia Abra comigo Em Atos Capítulo 26 Atos Atos Acabaram Acabaram Hoje A terra Do nosso coração Se tiver Se tiver algum Entulho No teu coração Permita Que o Senhor Venha tirar Talvez você Sozinho Você não vai conseguir Por isso Que o Senhor Nos deixou Pessoas Homens Mulheres Para nos ajudar Olha um pouquinho Para mim Por favor Você nunca Vai alcançar Nada da vida Sozinho Nunca Ah, eu já tenho Deus Eu já tenho Cristo É suficiente Suficiente Para tua salvação Para tua eternidade Isso é verdade Mas para o nosso Crescimento Aqui na terra Para fundamentar A nossa vida Através da palavra De Deus Para nos ensinar Para nos ajudar A tirar os entulhos Olha para essa pessoa Que está do teu lado Eis, apresento Para você Uma ferramenta De Deus Pessoas Diga pessoas Seres humanos Frágeis Limitados Mas que colocou No seu coração Um fundamento Sólido Verdadeiro Que é o amor Atos capítulo 26 É as palavras de Paulo Agora já nessa nova posição De humildade De amor Fundamentado Na palavra Ele começa Assim no versículo 19 Olha que interessante Por isso Ó rei Agripa Atos 26 Versículo 19 Ao 23 Por isso Ó rei Agripa Não fui Desobediente A visão celestial Antes Anunciei Primeiramente Aos que estão Em Damasco E em Jerusalém E por toda a terra Da Judéia E aos gentios Que se mandeçam E se convertessem A Deus Fazendo obras Dignas de arrependimento Por causa disto Os judeus Lançaram mão de mim No templo E procuraram Matar-me Mas Alcançando O socorro De Deus Ainda até Ao dia de hoje Permaneço Dando testemunho Tanto a pequenos Como a grandes Não dizendo Nada mais Do que o que Os profetas E Moisés Disseram Que devia acontecer Isto é Que o Cristo Devia padecer E sendo o primeiro Da ressurreição Entre os mortos Devia anunciar A luz A este povo E aos gentios Olha um pouquinho Para mim Três coisas Que eu consigo Aprender desse texto Primeiro Que Paulo Teve um relacionamento Com Cristo Nesse relacionamento Ele foi obediente A visão de Deus Teve uma direção Deixou de olhar Para si mesmo Para olhar Para aquilo Que era O mais precioso Da sua vida Agora Cristo Segundo Nesse relacionamento Ele aprendeu A confiar Nessa confiança Ele aprendeu A intimidade Sabe amados Ninguém Começa Uma vida Intimidade Com outra Pessoa Do dia Para a noite É necessário Um relacionamento Deus Ele deseja Começar hoje Um relacionamento Com você Partiu de Jesus Começar um relacionamento Com Cristo Nesse relacionamento Jesus começou A confiar Onde está A tua confiança Agora Aonde você Tem colocado A tua confiança Porque naquilo Que você Coloca a tua Confiança Naquilo que vai Ser gerado A intimidade Quando Paulo Colocou a sua Colocou a sua confiança No Senhor Ele não errou O alvo E ele passou A ter uma vida De intimidade Sabe por que Paulo Ouviu a visão Sabe por que Paulo Ele acertou A visão Porque ele Ouviu Jesus Nos falar Paulo A tua vida Vai ser assim Agora Paulo Levanta Tu és um vaso Escolhido Nas minhas mãos Paulo Vai para a direita Vai para a esquerda Paulo Espera Não entra lá Não Paulo Compre isso Não Paulo Espera Paulo Come aquilo Não Paulo Não come aquilo Não Paulo Vai descansar Um pouco Você está muito cansado Paulo Levanta É o tempo de você ir Quantos estão entendendo Gente Na velha posição Quem manda é o ego Eu compro o que eu quero Faço o que eu quero E eu estou lá Nessa velha posição O nosso ego Fala mais alto Ele quer fazer de tudo Para desagradar a Deus Mas quando você começa A ter um relacionamento Com Cristo Você começa a conhecê-lo E nesse conhecer Você começa a ter intimidade Querido Não tem como você errar Não tem como Deus te colocar Lá embaixo E deixar você lá embaixo Se Deus colocar você lá embaixo É porque Ele quer te ensinar Para quando você estiver pronto Ele te levanta E para colocar você No lugar onde Ele quer colocar Quem está entendendo isso? Isso é muito forte, gente Tudo que eu vos falo Nesta manhã É o que pode ser vivido Tudo que você fala Nesta manhã É o que deve ser experimentado Porque quando você experimenta algo Da parte de Deus Você não vai querer mais Voltar para trás Por isso que Paulo fala Neste capítulo 26 Eu continuei pregando Continuei anunciando Continuei falando Para grande e para pequeno Mesmo estando aqui Na tua presença Ao rei Agripa Mesmo que eu sei Que eu vou ser confinado Ali em Roma Mesmo que eu sei Que eu vou ter que ficar lá Preso naquela casa Até os fins da minha vida Mas eu não neguei O nome do Senhor Eu fui obediente A visão de Deus E eu tenho certeza Que tem homens e mulheres aqui Que estão sendo fiéis A visão que Deus nos colocou E uma palavra de Deus Para a tua vida Irmão, irmã Permaneça firme Até o fim Porque Deus É o Deus Que vai galadoar A tua vida Diga amém Gostaria que você feche Os seus olhos Eu queria orar com você Nesta manhã Tem pessoas que tem vivido Batalhas aqui dentro Na mente Pessoas que desejam sim A nova vida em Cristo Mas tem batido De frente com a velha vida Nos pensamentos Deixa o Espírito Santo de Deus Arrancar esses entusos Do teu coração Que te impede de você De chegar nessa nova posição Que Cristo te colocou Peça o Espírito Santo Neste momento, querido Para que ele venha Sondar o teu coração Permita que o amor de Deus Te alcance Nesta hora Permita que o Espírito Santo De Deus Venha tirar os entulhos Do teu coração Permita agora Que Deus venha Revelar no teu Espírito Aquilo que eu não falei Mas que ele tenha Que tem o direito de revelar no teu coração Agora pelo seu Espírito Santo Permita que o Senhor Coloque você agora De volta De volta A posição que um dia Ele te colocou E por algum motivo Você saiu Pastor, como que eu faço isso? Arrependimento, querido Se arrependa Arrependimento É mudança De pensamento Mudança de atitude É você colocar agora De volta O fundamento Que é Cristo Na tua vida Deixa Cristo Governar teu coração Deixa Cristo Ser o dono Na tua vida Deixa Cristo Reinar na tua vida Na tua casa Na tua família No teu coração Deus quer renovar Corações aqui Nesta manhã Pastor, querido Eu posso fazer uma oração? Pastor, querido Todos com os olhos fechados Por favor Aquilo que eu não posso fazer O Senhor pode, querido Aquilo que você não pode fazer Deus pode Ele só está esperando Você abrir teu coração Para Ele agora Saia da velha posição Aonde o orgulho opera Aonde a vaidade opera Aonde a cobiça opera Aonde o medo opera Aonde a condenação opera Saia disso agora Em nome do Senhor Jesus Recebe Recebe o chamado De Cristo No teu coração Vá para o lugar Onde Ele quer te colocar Vai para o lugar Onde Ele conquistou Na cruz do Calvário Que é uma nova vida Nele De esperança Perdão Graça Misericórdia Uma vida vitoriosa Nele O amor emanando Do coração de Deus Para o teu coração Eu sei que a vida Aqui não é fácil Jesus disse No mundo Vocês vão ter Muitas aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Querido Para nós vencermos O mundo Precisamos Estar nessa nova posição Que Ele nos colocou Nele A pedra Que muitos rejeitaram Foi colocado Como pedra angular O fundamento Da igreja Cristo Jesus Não rejeita Essa pedra Não Meu amado Não rejeite A bondade De Deus Não Lança-se Para Ele Diga Segou Eu não consigo Ultrapassar Essa parede Segou As pedras Estão grandes Mas me ajuda Querido Se Deus Olhou para Paulo E fez com Paulo Aquilo que Ele quis fazer Porque Ele Desprezaria Eu e você Querido Nós somos Chamados Em Cristo Jesus Para desfrutarmos Desta nova vida Desta nova posição De humildade E sabe amado Ser humilde É render A nossa alma Ao Criador Ser humilde Dizer Deus Eu não posso Mas o Senhor Pode Ser humilde É dizer Deus O Senhor É o Senhor Da minha vida Dirige o meu coração Eu queria orar Por você Se você quiser Vem aqui na frente Aqui Que nós vamos Orar Se tiver que chorar Com você Vamos chorar Se tiver que se alegrar Com você Vamos nos alegrar Mas não perca Essa oportunidade Vem Marcha sobre a cidade Andar em unidade É melhor ser em dois Que andar só Cumprindo o chamado Corpo de Cristo Perfeito E ajustado É melhor ser em dois Do que andar só Nenhuma ofensa será Maior que a decisão De amar e perdoar Então todo mundo verá Filhos unidos Em nome do Pai A bandeira será Jesus Que morreu e venceu Que morreu e venceu Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Um só povo De um único Deus Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um O só povo de um único Deus Nós marchamos sobre a cidade Marcha sobre a cidade Andar em unidade É melhor ser em dois E andar só Cumprindo o chamado Corpo de Cristo perfeito Ajustado é melhor ser em dois Do que andar só Nenhuma ofensa será Maior que a decisão de amar e perdoar Então todo mundo verá Então todo mundo verá Filhos unidos em nome do Pai E a bandeira será Jesus Que morreu e venceu Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Um só povo de um único Deus Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Um só povo de um único Deus Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um 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 só povo de um único Deus Um só povo de um único Deus Pra sempre seremos um Pra sempre seremos um Um só povo de um único Deus Um só povo de um único Deus Um só povo de um único Deus Ele é grande e poderoso Sobre todo o nome é o Teu Tu és digno de louvor Que por todo o nome é o Teu Que por todo e sempre eternamente Eu cantarei Tão grande Meu Deus Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Meu Deus Cantarei Tão grande 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 Com o esplendor de um rei Ele é majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E tremer com sua voz Tremer com sua voz Com grande meu Deus Cantarei com a voz Com grande Deus Todos vão te ver Cantarei com a voz Com grande Deus Cantarei com a voz Cantarei com a voz Com grande Deus Cantarei com a voz Com grande Deus 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 Com grande Deus